Grande, pique, enorme, gigante, sem jeito, mal feito, gigante, sentado, pulado, gigante, enorme, mal feito, bonzinho, bacana, sentado, ligeiro Meu riso é grande, não cabe em mim Minhas mãos são grandes, te avaldem assim Meu peito é grande, quem quer brincar Meus pés são grandes, no mesmo lugar, no mesmo lugar Meu olho é grande, meu mundo é maior Meu braço é grande, já me dei um nó Meu sonho é grande, não quero acordar Meu riso é grande, ninguém quer brincar Quem quer brincar Quem é que nunca sentiu que o mundo é gigante Achou que era fraco, se achou mais um rato O gato era um mundo gigante, roubado Quem é o coitado, o real, o dancinho, esperando a borrada O cacete, o esponho, a mijada, a esporte, o bacana Quem é que nunca recolhou, pra ver a palma Será que é um joelho que nunca tremeu De favor, de depois, o registro, o hospital, a mijão Quem é o machão que não teve a surpresa De ser humilhado, o alfeio, na festa, o menino, o mijão Preste missão Quem não perdeu a atenção de seus pais Quem não foi encarnado depois de uma queda Porque era a vez do mundo, que era a dor O salvo, já tá morto, se sente sozinho Porque é menorzinho, porque é dobalhão É perebo, otário, é a preste missão Quem não levou uma surpresa, perdeu um horário Quem é que jamais em um sonho esmagado Sofreu uma ofensa no verão Quem é que agora procurou a dormir Esse mundo é o gigante A gente amou A gente amou Preste missão Preste missão Meu sonho é grande 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 Quero acordar Meu riso é grande Meu sonho é grande Ninguém quer brincar Quem quer brincar Quem quer brincar Gigante Vamos cá Eu posso? Mas é claro que posso!